C-C-C-C-Canal, o som da favela, o-o-o-o, o som da favela Essa fada é especialista, na sentada ela é braba Fica louca, tira roupa e pede tapa nessa raba Faz story lá no ex, experiente, ela é treinada De quatro de lado fica na posição desejada De quatro de lado fica na posição desejada Eu gosto de fuder, eu gosto de transar Tu vai ficar maluco quando eu começo a sentar Mexe com força, seu filha da puta Então come minha buceta, porque hoje eu sou sua puta Então come minha buceta, buceta, buceta Então come minha buceta, porque hoje eu sou sua puta Eu gosto de fuder, eu gosto de transar Tu vai ficar maluco quando eu começo a sentar Mexe com força, seu filha da puta Então come minha buceta porque hoje eu sou sua puta Essa fada é especialista, na sentada ela é braba Fica louca, tira roupa e pede tapa nessa raba Faz story lá no ex, experiente ela é treinada De quatro de lado fica na posição desejada De quatro de lado fica na posição desejada Eu gosto de fuder, eu gosto de transar Tu vai ficar maluco quando eu começo a sentar Mete com força, seu filha da puta Então come minha buceta porque hoje eu sou sua puta Então come minha buceta, buceta, buceta Então come minha buceta porque hoje eu sou sua puta Eu gosto de fuder, eu gosto de transar Tu vai ficar maluco quando eu começo a sentar Mete com força, seu filha da puta Então come minha buceta porque hoje eu sou sua puta C-c-can-canal O som da favela O som da favela Boa, 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 boa.